No início do jogo, a gente quer ter dinheiro para fazer as coisas. Uma boa forma de ter é fazendo o mais rápido possível a ponte para o outro lado da praia. Ela custa 300 madeiras. E com os itens que tem ali, como os ourícios e os corais, é bem mais fácil fazer dinheiro bem no iniciozinho do jogo. Se você ir na clínica do Harvard e vir no balcão, você terá uma lojinha que só tem dois itens para melhorar a energia e a saúde. Se você colocar esse item em uma máquina de costura, ela vai virar uma camiseta imitando músculos. Se você colocar fragmentos de brasa na máquina de costura, você terá um óculos escuros. Sabe este nome embaixo que aparece no seu nome? Ele é gerado a partir da soma dos seus números de nível de habilidade, de dividido por dois. Aqui na Wiki tem a listinha de cada um deles. Cuide adequadamente dos seus animais para obter o produto de mais alta qualidade. Ou, faça um giro rápido com a sua faca de açougueiro. Isso foi escrito no blog do Stardew Valley. Nas primeiras versões do jogo, você poderia cuidar e matar os animais em seguida. Tinha até prato que você poderia fazer com as carnes. Mas depois foi retirado porque sua namorada era vegetariana. E a carne foi pintada de novo para parecer a carne de inseto que a gente tem hoje. A Penny ia se chamar Dana. O Willy iria se chamar Dick. E o Alex iria se chamar Josh. Se você tiver alguns corações com o Sam, você pode entrar no quarto dele e tocar os instrumentos dele. O Sebastian odeia leite, mas ama sopa de abóbora. E você só consegue fazer essa receita tendo sete corações com a Robin, que é a mãe dele. Então se pressupõe que ele aprendeu a gostar da sopa de abóbora com a sua mãe. Essa muita gente não sabe. Você pode organizar as suas roupas colocando elas no seu guarda-roupa, organizado por categorias. Se você colocar covos no mar antes do dia 15 do inverno, eles irão desaparecer por conta do mercado noturno, pois o jogo usa outro mapa durante esse evento. Se você for lá na barraquinha do Linux às 6h40 da manhã, você vai ver ele fazendo suas necessidades atrás desses arbustos. E nos dias 15 a 18 da primavera, ou nos dias 8 a 10 do outono, você pode coletar frutinhas desse mesmo arbusto. Estranho, não? Mais dicas no canal.